Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Paixão Câmeras. E hoje a gente está aqui com a linha de rádio flash da Yangnu no padrão TTL. A gente está com a proposta de fazer um unboxing para que vocês possam ver o que vem em cada caixinha e para saber também quais são as suas principais diferenças. Então para isso, continue aí seguindo a gente no Instagram para acompanhar essas e outras dicas. Um abraço! Bom galera, então hoje a gente vai começar falando do rádio flash da Yangnu, o modelo YN622N que é um rádio flash que está na segunda versão, a versão 2, no qual você encontra ele da caixinha amarela que é a função para a Nikon, que é a versão para a Nikon e da caixinha vermelha que é a versão para a Canon. Esse é um rádio flash TTL que permite disparar os flashes fora da câmera. A gente vai começar abrindo aqui a caixinha deles para que você possa ver o que que ele vem. Eles são iguais, é um par de transmitter, ele é vendido o par. Muitas pessoas chegam na loja querendo comprar também só uma peça dele. A gente infelizmente ainda não tem essa opção, é vendido sempre o par. E claro que existem outras formas de você disparar outros flashes que a gente vai estar falando para você. Mas é isso no qual ele vem, ele vem com um parzinho de transmissores de rádio flash e vem com essa base que é para que você possa pôr o seu rádio flash no tripé de iluminação, que ele tem essa rosquinha aqui embaixo. Esse é um rádio flash que tem um sistema bem interessante a nível de disparar o flash fora da câmera, até porque ele funciona não só em TTL, mas funciona também em manual. Essa é uma vantagem. E ele tem aqui um auxiliar de autofocus. Isso aqui é muito útil para as situações onde você vai fotografar em baixa luz. Isso aqui ele joga uma barra de contraste para ajudar melhor no foco. Além desse lance de auxiliar de infravermelho, que é para auxiliar no foco, esse é um sistema de rádio flash que trabalha com três grupos, grupos A, B e C, que você pode estar compondo com outro sistema que a gente vai mostrar em seguida, para que você consiga ter melhor controle do seu flash, sem ter que ir até o flash e mexer em potência, mexer em zoom e tal. E ele também tem uma possibilidade de você fazer um update dele. Sempre a Yangnu lança versões de firmware novas. Então você com o cabo USB que entraram no próprio site da Yangnu, você consegue fazer atualizações de sistemas, como velocidade de disparo, como modos de compatibilidade com outros produtos, pela entrada USB. A gente falou que ele tem um padrão TTL, no caso é o padrão mais novo, é o ITTL, que é um padrão mais atual aí da Nikon. Funciona também em manual. E como diferencial, esse rádio flash a gente tem vendido bastante para aquelas pessoas que usam o flash em externo, porque esses são rádio flash que tem um padrão de high speed sync, que é aquela possibilidade que você tem de trabalhar com velocidades mais altas do obturador, sem comprometer a questão do diafragma. Ou seja, você pode, mesmo trabalhando em uma situação de bastante luz, com o diafragma aberto, aumentar a velocidade, porque esse sistema de rádio flash tem essa capacidade. Ou seja, você abre o diafragma e consegue aumentar a velocidade para cortar a incidência de luz externa. Então, ele tem uma coisa interessante, que é esse high speed sync, ele consegue sincronizar até 1 sobre 8 mil. Ele também tem um modo de segunda cortina, e é compatível também com rádio flash inferiores da Yangnu, como o modelo 603. Ou seja, se você comprou inicialmente um rádio flash mais simples, aquele RF603, esse rádio flash mais complexo, o 622N ou o 622C, vai funcionar com o rádio flash RF603, que é o modo manual. A gente vai ligar aqui o sistema de rádio flash, para que você possa ver ele funcionando. A gente vai colocar duas pilhas, são duas pilhas AA. A gente está usando aqui pilhas recarregáveis, mas pode ser alcalina também, porque ele consome bem pouco. Bom, aqui tem indicação de mais e menos, é super simples. Ele também vem com manual, o manual está em inglês e chinês, só que ele é muito fácil a utilização, então meio que o manual você pode dispensar. Bom, ele está aqui off. Ele está off aqui, a gente vai ligar ele. Assim que você ligar, você está, na verdade, no modo aqui, 622, você tem que botar um para cima, na verdade. Então, off, você vai até o último estágio, que é o terceiro, para que ele funcione no modo 622. Assim que a gente ligar ele aqui, ele tem essa indicação de luzes verdes. Basicamente, você vai ter que fazer a mesma coisa no outro. Então, aqui tem o botão de teste, esse botão lateral, para que você possa ver se o flash está disparando mesmo ou não. E aqui tem a possibilidade de você alterar os canais. Repara que ele tem como você usar canais individuais, C1, C2 e C3. E, em seguida, ele tem como você misturar os canais. Ou seja, você pode ter dois canais sendo disparados aqui ou no grupo A. Ele vai aqui em continuação, A, C1, C3. Ou C2, C3. Então, você tem a possibilidade, inclusive, também de disparar em três canais consecutivos. Justamente para que você possa ter mais controle criativo aí do seu flash. É claro que para isso vai demandar, você vai precisar de outros receptores desse, outros acessórios aí no qual a gente vai mostrar em seguida. Então, basicamente isso. É configurar canal 1 com grupo A. Ou canal 1 com grupo B e tal. E esse carinha aqui, você vai ter que colocar da mesma forma. para você selecionar e mudar os grupos. Então, aqui, aí sim, são grupos individuais. A, B e C. Ele também tem um modo no qual você aperta esse mesmo botão aqui uns três segundinhos para que ele passe de TTL para manual. Então, aqui a gente já setou o flash para disparar no modo manual. E quando a gente aperta novamente umas três segundos, ele volta para o padrão TTL. Então, é a diferença aí. Ou seja, bem simples e bem fácil de utilizá-lo. Aqui no CH, no qual a gente não falou, tem indicação também de AF+. Ou seja, é a possibilidade de você conseguir usar ele como esse auxiliar de autofocus. Essa configuração você pode fazer na própria câmera. Nikon, Canon, você consegue habilitar para que você use a função de auxiliar de autofocus. Para você aí que precisa disparar não só um flash, mas disparar dois, existe um outro sistema que é esse aqui. O Yanglu YN622N módulo TX. Esse aqui é um módulo transmissor no qual tem a capacidade de controlar aquele sistema de rádio flash 622N que a gente mostrou anteriormente. Isso aqui tem uma vantagem porque ele tem uma telinha no qual você consegue controlar a potência, controlar o zoom, ou seja, ter mais controle sem ter que pegar o flash ou sem ter que se deslocar de um ponto ao outro. Ou seja, você pode controlar tudo por ele, todas as funções do seu flash por esse sistema de rádio flash. A gente vai abrir aqui também para que você possa ver o que acompanha ele. Então, está aqui ele, é o YN622TX. a gente vai abrir ele aqui para que você possa ver o que acompanha ele. Ele vem aqui com o módulo, está vendo? Que tem a telinha, que tem também o lance do auxiliar de autofocos, que é para que você possa substituir aquele que você teve inicialmente para melhorar o foco em situação de baixa luz. Então, a gente está aqui com o YN622TX, que é aquele módulo transmissor no qual tem o poder e a capacidade de controlar esses dois sistemas aqui, TTLs, o 622N. Esse rádio flash vai te dar total liberdade para você controlar não só o disparo, ou seja, não só disparar, mas controlar. À medida que o flash entre aqui na sapata, o zoom vai você controlar também a potência, ou seja, vai controlar recursos importantes no flash sem que você tenha que o flash mexer. Então, a gente vai tirar aqui de cena os 2.622TX para que você possa ver esse TX funcionando. Então, a gente vai ligar aqui o sistema para que você possa ver ele funcionando. Aqui ele tem um botãozinho liga e desliga. aqui tem como a gente andar pelos grupos, grupo A, B e C. Repara que ele está em TTL aqui, para que você possa modificar de TTL para manual, tem um mode super simples, está vendo? TTL, manual, e caso você queira mexer, por exemplo, em potência, no TTL, ele chega até menos 3 de exposição ou até mais 3 de exposição. Isso é muito útil porque você pode estar com realmente 2 flashes, ou seja, esse aqui em cima da câmera e 2 receptores e você quer potências diferentes, ou seja, você quer testar esses sistemas com potências diferentes. Você pode trabalhar ou em TTL ou em manual. Em manual, você tem como fracionar a carga em até 1 sobre 128 e pancadas máximas de até 1 para 1. Então, ele é bem fácil de utilizar para que você possa andar nos grupos desse botão aqui mesmo para que você possa passar de manual até ali esse mode. Ele tem um lance aqui que é para você acionar esse mecanismo aqui de auxiliar de autofocus para ajudar a focar. Então, você pode ligar ou desligar. Ele tem um zoom. Esse zoom aqui, repara que ele está mexendo no grupo A para baixo e para cima aqui a gente consegue alternar. Se a gente pressionar mais uma vez o zoom, ele modifica para o grupo B. Ou seja, uma outra vantagem é que você pode da sua própria câmera com esse receptor aqui em cima mexer no zoom. Ou seja, se você quer uma luz, um fecho de luz mais fechado, você pode botar até 105, 120, ou seja, até o quanto o seu flash aguentar. No caso aqui, 200, que é o máximo no qual os flashes da Engu têm a capacidade. Ou você quer fazer com que tenha uma luz mais aberta, espalhar um pouco mais de luz. Ele também tem um canal, lembrando que ele tem sete canais. Isso aí, são três grupos em sete canais, ou seja, é bastante canal e alguns grupos para que você possa ter a sua possibilidade criativa de flash. Então é um sistema bem simples, um sistema bem tranquilo de você mexer. Aqui é o botão de teste para que você possa ver se ele realmente está configurado aqui. a gente botou no canal 1 no mesmo grupo e eu aperto o botão de teste e a luzinha já vai indicando que está disparando. É um sistema bem fácil para que você possa mexer. E esse sistema, o 622 TX, que é esse da caixinha aqui, ele também está disponível nesse kit. Ou seja, você pode comprar esse kit aqui, esse kit assim. E a gente tem versão dele para Canon e versão para Nikon. a gente comentou no início do vídeo e disse que as caixinhas amarelas elas são para Nikon e esse é tal kit que eu estou falando para vocês. Esse já da caixinha vermelha é justamente esse kit no qual a gente mostrou aí que vem uma tela e vem um receptor para que você possa disparar um só flash. E se você precisar por exemplo disparar mais de um flash tem essa versão também para Canon. essa versão aqui que é o 622N e você pode estar compondo ou seja a Yangnu consegue ser bem versátil em relação a isso. E é isso aí galera esse foi mais um vídeo da Paixão Câmeras mostrando aí as possibilidades de rádios flash padrão TTL da Yangnu. A gente falou hoje aqui do 622N que é aquele kit que vem com dois. A gente falou da possibilidade também de você controlar mais de um flash com esse módulo transmissor que esse fica na câmera e tu dispara com dois flashes com esse aqui e tem um controle mais intuitivo do flash de potência e de zoom e esse kitzinho aqui que vem com um transmissorzinho desse uma telinha para que você possa controlar e um receptor para que o flash possa ser controlado. Todos esses rádios flash estão disponíveis aqui na nossa loja que fica na Avenida Rio Branco no número 156 na Superloja 239 aqui no Edifício Central. Um abraço, tchau!